Então hoje eu vou falar para vocês sobre as sombras coloridas. Na verdade as sombras coloridas é um bom tema para a gente falar sobre a teoria das cores. A teoria das cores do Yang e do Helmholtz, essa teoria do século XIX, início do século XIX, depois dou mais detalhes. Mas eu vou começar, para quem não conhece, mostrando as sombras coloridas. Aqui eu tenho três pontes, uma azul, outra vermelha e outra verde. Se eu acendo agora as três lâmpadas de simultaneamente, aparece aí as sombras coloridas. Nós temos um preconceito sobre sombras, que sombras não têm cor. Durante a palestra eu vou argumentar que, de um modo geral, as sombras são coloridas. É raro existir uma sombra sem cor. Mas é muito forte o nosso preconceito de que sombra deve ser escura. A sua cabeça está funcionando. Sim, 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 não. Ok. Nossa. Bom, depois eu vou discutir teoricamente como isso aqui acontece. Bom, com Newton nós aprendemos que, quando alunos brandon, passa por um prisma, o prisma simplesmente decompõe a luz branca. Eu digo simplesmente porque, na época do Newton, esse efeito de aparecer o arco-íris era conhecido. Mas havia toda uma discussão sobre o que efetivamente acontecia aqui. Muitos pensadores acreditavam que as cores que apareciam aqui é uma coisa imposta pelo prisma. O que não é trivial para a gente rejeitar essa posição. O Newton faz uma série de experimentos, onde ele usa mais de um prisma, para tentar configurar que, na verdade, o prisma não está colocando nada de novo na luz. Porque, de repente, a luz passa pelo prisma, ela adquire qualidades que ela não tinha anteriormente. Assim é o que eles pensavam. Mas o que o Newton consegue configurar experimentalmente é que, se ele usar dois prismas, ele pode pegar depois todas essas cores e superpor elas novamente e recompor o branco. Quando sai o segundo prisma, sai branco de novo. Aí fica pouco plausível a ideia de que as cores que apareceram aqui foram alguma coisa imposta pelo prisma. Hoje nós aceitamos isso plástico. Luz branca atravessa o prisma, as cores diferentes são refratadas segundo ângulos diferentes e, por isso, elas saem segundo posições diferentes. E nós enxergamos colorido. Bem, o Newton tinha uma teoria corpuscular sobre a luz. Quer dizer, a luz era constituída por corpusculos, que, ao atravessar o prisma, eram desviados de maneira diferente. Bom, nós sabemos que uma teoria melhor sobre a luz é uma teoria ondulatória. É a teoria ondulatória e foi decisiva para a aceitação definitiva da teoria ondulatória em algumas coisas que aconteciam no início do século XIX. O Yang, que eu vou falar aqui, mas eu vou falar nele no contexto da teoria das cores. O Yang é bem famoso, nos nossos livros, textos, o cito no cérebro e experimento de Yang. Ele demonstrou que a luz pode sofrer difração e interferência. O que os nossos livros textos não contam é que o Yang acreditava que a luz fosse uma onda longitudinal e não transversal. Sempre é aquela história de que só se conta uma parte da história. Aquela que está certa. As ideias erradas dos grandes cientistas são mentiras. E até que ponto os experimentos do Yang foram realmente decisivos, é uma outra coisa que não cabe aqui estar discutindo. Porque frequentemente também os nossos livros textos acreditam em experimentos cruciais. experimentos que possam instantaneamente mostrar que uma determinada ideia é correta e que outras ideias são falsas. Mas isso é outra discussão. Eu vou então agora falar da teoria das cores do Newton. E essa teoria é neutra em relação a se realmente são corpúsculos ou se são ondas. O que o Newton nos diz é o seguinte. Bom, se eu estiver recebendo corpúsculos que vêm aqui da região do vermelho, da região do laranja, do amarelo, do verde, tudo isso chega no meu olho, então eu enxergo branco. Para não enxergar laranja, por exemplo, eu teria que receber na minha retina os corpúsculos laranjas. Ou, falando agora em termos de comprimento de onda, eu teria que receber na minha retina luz com frequência de aproximadamente 600 nanometros. Quer dizer, quando eu receber na minha retina 600 nanometros, eu vou enxergar laranja. Se eu receber 480 nanometros, cianos. Se eu receber 450 nanometros, eu enxergo azul. Os físicos, frequentemente, falam em cor no contexto das radiações. E cor, na terminologia dos físicos, deve ser entendido como frequência. Eu vou argumentar, durante a conversa, que cor não é frequência. Que cor não é frequência. Bom, aí uma questão interessante, que não sei em que momento alguém já tinha se colocado. Quer dizer, o que acontece se eu receber na minha retina vermelho e azul? Só os corpúsculos vermelhos e os azuis. Quer dizer, será que eu me enxergo vermelho azulado, enxergo azul avermelhado? O que eu vou enxergar, então? Essa pergunta, que poderia ser repetida para outras circunstâncias, o que eu enxergo quando na minha retina incidir luz vermelha e incidir luz verde? Será que eu enxergo vermelho e verde água? Aliás, essa cor, eu até posso falar nela, mas ela não existe. Alguém conhece vermelho esverdeado ou verde avermelhado? Verde, essa pergunta, ela pode ser decidida se eu tiver condições de efetivamente iluminar a minha retina com essas duas coisas. E isso só foi impossível efetivamente responder a essa questão no início do século XIX, com o Yang. O Yang é um oftalmologista. Ele dá contribuições importantes para a ótica, mas ele tem um outro interesse na ótica, porque ele emerge oftalmologista. Mas a ideia do Yang é o que é isso. Então é a seguinte, vamos pegar a luz branca, derrubar um prismo, colocar um obstáculo lá para onde as diversas cores chegam, e vamos deixar em duas pequenas fendas, um obstáculo, para só passar a luz que eu quero. E aí, com um sistema de lentes, é possível superpor em cima de uma tela branca, de um anteparo branco, juntar um vermelho com um verde, para ver, afinal de contas, o que vai se enxergar então. O que se enxerga então, quando se faz isso. É essa a ideia do Yang, e que ele consegue colocar em prática, no início do século XIX. Mas vejam, gente, no início do século XIX, a única fonte luminosa poderosa, que se tinha, era no sorrar. Quer dizer, imagine o que é fazer esse experimento, no início do século XIX. Quer dizer, ele tem que conduzir para dentro da sala, com um sistema de espelhos, com um fiche de luz branca, e decompor esse fiche de luz branca, e, bom, e aí depois com um sistema lógico, colimar isso, e selecionar, e botar aqui diversas pessoas, para, não, cabe também uma questão, será que todo mundo, quando olhar, vê ali ele verde, vai enxergar a mesma coisa? Então, o Yang faz uma série de experimentos, com diversas pessoas, olhando lá na tela, para responder o que eles estão, efetivamente, enxergando nessas circunstâncias. Imagine, a complicação que é fazer, uma coisa dessas, no início do século XIX. ele combina lá, com um amigo dele, que vai lá, e aí naquele dia, nem tem sol, e aí o experimento, não pode, não pode acontecer. Mas então, então, no início do século XIX, o Yang faz uma série de experimentos, e ele, por exemplo, vê que quando, chega luz monotraumática vermelha, luz monotraumática, verde, está na nossa retina, que é, essa região aqui, eu estou olhando para lá, isso aqui está, está lá agora, projetado em cima da minha retina, em que, pelo menos em ter duas frequências diferentes lá, nós enxergamos, tendo a mesma sensação, que teríamos, se ao invés de deixar, essas duas aberturas aqui, ele tivesse deixado essa abertura, e tivesse passado o amarelo. O amarelo. Portanto, na verdade, interessante, a primeira coisa, 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 essa discussão, amarelo, pode ser monotraumático, e pode ser, na verdade, a superposição, de duas frequências, diferentes, e todo mundo sabe, do ponto de vista, agora, magmático, quer dizer, se eu superpuser, duas ondas, com frequências diferentes, eu não terei uma onda, com uma frequência intermediária, então, lá as duas ondas, ainda, está lá as duas ondas, elas existem, uma, independentemente, da outra, bom, e assim, o Yang faz uma série de experimentos, e, conclui, que existe, três sensações, básicas, que nós podemos construir, qualquer sensação de cor, a partir, de três luzes, vermelho, verde, e azul, quer dizer, se vermelho, verde, e azul, forem combinados, com intensidades, convenientes, se eu tenho, qualquer, uma, qualquer sensação de cor, em especial, por exemplo, se eu pegar vermelho, e verde, na mesma intensidade, ou tenho a sensação de amarelo, mas vocês podem imaginar, que se eu enfartecer, um pouco o verde, e fortalecer, um pouco o vermelho, eu já vou ter, uma outra sensação, tá, a gente até consegue, facilmente, em alguns casos, prever o que vai ser, vai ser uma coisa mais puxada, do lado vermelho, deve ser, o que é? O laranja, o laranja, tá, bom, se o Yang, pudesse hoje olhar, na tela dos nossos computadores, ele ia ficar estarecido, porque lá, a sua descoberta, quer dizer, na tela do computador, nós enxergamos qualquer cor, qualquer cor, entretanto, qualquer cor, lá, na verdade, é constituída, a partir, de três cores, apenas, né, imagine a complicação, tá, imagine a complicação, se a gente, para ter laranja, na tela do computador, tivesse que ter, um lugar da tela, que saísse luz monotraumática, laranja, tá, quer dizer, quando laranja, lá, é reproduzido, não, nós temos exatamente a mesma sensação, que a gente tem, quando recebe luz monotraumática, laranja, se eu tiver vermelho e verde combinado com intensidades convenientes, tá, então, essas três cores, o vermelho, o verde e o azul, serão chamadas de cores primárias, tá, de cores primárias, tá, e, o amarelo, o ciano e o magenta, são as cores secundárias. São as mesmas coisas que tem nos cubos diversos de títulos? Não, 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 por quê? Porque assim, então, esse sistema, hoje é chamado sistema RGB, tá, e que funciona com luzes, tá, ou, dizendo isso em outras palavras, tá, quando eu adoto o processo de combinação de cores por adição, por adição, vale o sistema RGB, é um sistema RGB, o sistema CMXLK, tá, é um sistema que descreve com razoável grau de fidegindade o que acontece quando eu misturo pigmentos, tá, quando eu misturo pigmentos, tá, então, na tela do nosso computador, mesmo aqui, né, desse projetor, nós estamos olhando o sistema RGB, porque esse projetor também está, está me projetando o ciano aqui, tá, e agora eu sei o que é o ciano, o ciano que está aparecendo aqui, ó, nessa região, não é monocromático, ele não é monocromático, na verdade, ali nessa região, está chegando luz azul e luz, verde, tá, ok? Ok? Ao comprovar que três luzes com complemento de onda bem determinados, podiam produzir, variando suas intensidades, todas as sensações de cor, suposto físico inglês, tomas e ano, em 1802, que existem três sensações primárias de cor. ou seja, todas as nossas sensações coloridas são obtidas, tá, a partir apenas de três sensações, azul, verde, e vermelho, tá, em 1866, o físico alemão Hermann von Helmholtz, confirmando, experimentalmente, os resultados de Yang, postula, ele vai adiante, tá, ver na época do, do, do Helmholtz, é 60 anos depois, aí nós já temos fontes luminosas, poderosas, em laboratório, que são os átomos voltaicos, certamente os experimentos que o Helmholtz fazia no seu laboratório, aliás, o Helmholtz tinha um laboratório de psicofísica, tá, são muito interessados, tá, em relacionar como a coisa objetiva está relacionada com a, com a sensação, é o início da psicologia experimental, tá, então, lá, ele estudou muitas outras coisas além da, da visão, tá, mas ele está numa situação privilegiada em relação ao Yang, porque ele já dispõe, de uma fonte luminosa branca, na, de, a grande intensidade, e que funciona quando ele quiser, na, não depende mais do, do, do tempo lá, lá fora, na, porque nessa época não existem os árbitros voltaicos, na, para quem não sabe, até, a, a, bem pouco tempo atrás, eu digo, a, a, a 40, 50 anos atrás, a, a, a projeção nos cinemas era toda feita com árbitro voltaico, na, ela era a fonte luminosa branca, na, poderosa que se tinha na, 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 naquele momento, que basicamente é dois eletrôs, tá, onde dispara, dispara o ar, tá, através do, do ar, tá, bom, mas então, o, o Helmholtz, tá, ele vai adiante do Yang, porque ele postula três séries de nervos, tá, um intípico que quando excitado nos dá a sensação de vermelho, que nós podemos então chamar de nervo vermelho, não, outro que nos dá a sensação de verde, e outro que nos dá a sensação de azul, ou seja, a nossa rotina só informa três coisas para o século, vermelho, verde, e azul, sempre, ela sempre só informa isso, é isso que o Helmholtz está postulando, tá, quando excitado simultaneamente em graus variados, nos dão a sensação de qualquer cor, inclusive das cores que não constam um esterto, é isso que nós obtemos decompondo a luz branca, porque, não sei se todo mundo já se apercebeu, lá não estão todas as cores, onde está o mal, onde está o cinza, onde está o pink, tá, tem cores que são chamadas de extra-espetrais, depois vou mostrar como é que essas cores aparecem, por isso que nós não podemos chamar, tá, essa coisa, eu digo, não podemos, a gente pode chamar como quiser, mas dá confusão na cabeça das pessoas, quando se faz esse vínculo direto, de cor com frequência, de cor com frequência, tá, ok, porque eu posso ter duas frequências diferentes, tá, sendo usadas para produzir uma determinada sensação, eu posso ter uma única frequência, tá, no caso do amarelo, lá, no caso do amarelo, quer dizer, quando eu enxergo o amarelo, eu não sei se eu estou enxergando luz monocromática amarela, ou eu estou enxergando vermelho e verde, aqui até eu sei, tá, aqui nesse contexto eu sei o que está acontecendo, que eu conheço um pouco mais sobre como funciona esse aparelho, eu conheço, se eu estiver olhando na tela do computador, eu sei, quando eu estou olhando o amarelo lá, não é luz monocromática amarela, é vermelho e é verde, bom, então, aí, então, o relógio, possua a existência desses três nervos, tá, e vai adiante, entretanto, cada série de nervos podem ser excitados, por não apenas um comprimento de onda, mas por um largo espectro de comprimento de onda, ele chega, ele consegue, inclusive, levantar as curvas de resposta dos três nervos, estudando quem? Pessoas que tem, que são daltônicos, comparando a visão dos daltônicos com pessoas normais, ele consegue, inclusive, chegar a compreender as curvas de resposta de cada um dos nervos, e o que ele está dizendo é o seguinte, depois eu vou mostrar isso em um gráfico, por exemplo, a excitação do nervo vermelho, não se dá apenas com luz vermelha, mas também ele é excitado em grau menor com outros comprimentos de onda, quer dizer, não importando que radiação chega no nervo vermelho, ele só é fora uma coisa do cérebro vermelho, mas pode imitar essa informação com intensidades diferentes, mas ele só tem um tipo, digamos assim, ele só passa para o cérebro uma informação, é vermelho, não importa o que está chegando em cima dele, pode ser azul, ele está informando para o cérebro, é vermelho, aqui estão as curvas de resposta, agora medidas na década de 60 do século passado, mas eu tenho um livro de 1920, onde tem curvas muito parecidas com essa, e obviamente não é pelo mesmo método, porque essas curvas aqui foram medidas em cima dos receptores, depois do real, quando se faz, quando se estuda a estrutura da retina, de humanos, e não só de humanos, de alguns outros mamíferos, também enxergam colorido como nós, aparecem lá três órgãos, realmente três, que nós vamos chamar de três cones diferentes, o cone vermelho, o cone verde, e o cone azul, alguns animais têm mais do que três cones, eles têm mais do que três, eles devem enxergar um mundo colorido bem diferente do nosso, mas isso aqui na década de 60, é medida direta em cima do cone, eles estão medindo já, estão conseguindo botar lá no sensor, um cone, não sei de quem, obviamente deve ser alguém que morreu, ou um animal que voou os seus cones lá, para os experimentos da década de 60, e mede então a curva de resposta, vejam aqui, vamos pegar, e essas curvas estão todas padronizadas, o pico delas foi alterado, porque a resposta relativa, se eu só apresentasse essas curvas aqui, a resposta relativa, a resposta do cone azul é fraquíssima, nós enxergamos muito pouco azul, o céu é muito mais azul do que nós enxergamos, porque o cone azul tem baixa resposta, ou seja, com a mesma intensidade de azul e de vermelho, o cone azul responde muito mais fracamente do que o cone vermelho e o recebendo vermelho, mas essas três curvas aqui, elas estão padronizadas, de tal forma que, isso aqui representa a resposta máxima, então vejam que interessante, por exemplo, o cone vermelho, ele responde, desde, lá do fim do espectro visível, que anda em torno de 700, até, 450 aproximadamente, quer dizer, qualquer luz que chegar, quer dizer, chegou luz verde, por exemplo, chegou luz verde, em cima do cone vermelho, do cone vermelho, ele vai dar uma resposta, mas essa resposta pode variar em intensidade, é isso que essa curva está mostrando, o bico está lá, perto da região do vermelho, e assim por diante, o cone vermelho, ele responde, dentro de uma ampla, faixa de frequência, de 400, e 50, até 600, e alguma coisa, e assim por diante, e aqui, essas curvas apareceram recentemente, num artigo, num caderno brasileiro de Sinti Física, mas sugiro que quem tem interesse, para olhar esse artigo, é bem interessante esse artigo, ele está mostrando aqui, por exemplo, vejam o que acontece, se a nossa retina, estiver sendo iluminada, por amarelo, luz bonobromática, amarelo, o cérebro é informado, 83 unidades de verde, e 83 unidades de vermelho, isso é interpretar como amarelo, se nós estivermos aqui, recebendo luz verde, na retina, luz verde da retina, os três fones estão sendo ativados, nesse momento, resposta maior do próprio cone vermelho, que está dizendo lá para o cérebro, 67 unidades de verde, e 31 unidades de vermelho e 36 de azul, quer dizer, esses três números, 67, 36 e 31, nos dá a sensação de verde, um carro, mas, como eu disse, isso aqui, na verdade, é já século XX, 100 anos antes, o Helmos postula, a existência de três, aliás, mais, antes dele, o Yang postula, a existência de três sensações fundamentais, por isso, as cores primárias, depois o Helmos avança, já postulando a existência de órgãos, na retina, capazes de, de viabilizar essas três sensações, bom, eu vou mostrar agora para vocês, um software bem interessante, que permite observar o que o sujeito estaria vendo, em uma determinada circunstância, por exemplo, quando ele está recebendo, azul, verde e vermelho, com a intensidade máxima possível, ele enxerga, branco, e aqui vocês podem compor o que quiserem, e aí a gente pode colocar como um desafio, como produzir essas cores extra-espectrais, por exemplo, como produzir marrom, o que será que é marrom? O que será que é marrom? Porque, afinal, todas as nossas sensações de cores, vem a partir dessas três sensações, fundamentais, que é marrom? bom, então, eu vou responder, mas isso aí a gente pode fazer por tentativa e erro, não, eu vou responder, marrom, intermílio e farto, não, marrom, intermílio e farto, se não, vermelho, vamos apagar o azul e o vermelho, ele custa algum tempo, para responder, os corpos vieram aqui com uma velocidade, até agir a retina dele, agora ele está só eliminado com um vermelho, agora vamos enfraquecer o vermelho, vamos enfraquecer o vermelho, ela demora um pouco para enfraquecer, vamos botar um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, e está lá, o azul quase não se viu, é porque aí é o problema da projeção, é que, como é escuro, mas aqui está, acredita que está saindo, o azul está lá, então lá apareceu, marrom, o que será que é cinza? cinza, um azul fraco, branco fraco, branco fraco, é cinza, ah, desapareceu, desapareceu, uma coisa assim sentada, tá, cinza é branco fraco, e assim por diante, se você tiver curiosidade sobre isso, você pode brincar com esse software, tá, e pode acessar, alguém que perde, alguém que perde, bom, na equipe perde, porque vocês encontram, lá, um lugar, onde vocês podem ver, as diversas cores, representadas aqui, da composição, das três, das três cores fundamentais, não, ok, bom, agora, falar um pouco sobre as sombras, e depois vamos ver um pouco mais sobre essa questão das cores, o conceito de sombra, é sempre relativo a uma determinada fonte luminosa, sombra é a região dentro da qual não chega luz da fonte luminosa considerada, tá, então, cuidado, porque sombra, no nosso dia a dia, a gente fala em termos absolutos sobre isso, sobre sombra, quando na verdade, eu tenho que falar sombra para que fonte luminosa, as sombras que vemos no nosso dia a dia, estão sempre inundadas de luz, as sombras que vemos ao ar livre, e um dia ensolarado, estão iluminadas por radiação proveniente de outras fontes luminosas, exceto a luz que vem diretamente do disco solar, quer dizer, se eu estou parado ali na calçada hoje, que está um dia bonito de céu descoberto, e estou vendo a minha sombra ali, naquela região, em que eu estou vendo a sombra, ali está cheio de luz, está cheio de luz, só não teria luz ali, se a única fonte fosse o disco solar, mas como tem coisas, tem paredes, o próprio céu, de cada ponto do céu, é radiação difusa, tudo isso faz com que aquela região, que a gente chama de sombra, esteja cheia de luz, na verdade eu estou falando nesse contexto ali, que eu parado, tem que ser em 11 horas, isso aqui é a minha sombra, em relação ao disco solar, a radiação solar que vem diretamente do disco solar, e agora vejam como essa questão de cores é rúmplica, todo mundo, se tiver alguém que não pensa assim, se acuse, todo mundo que olha esse tabuleiro, e é instigado a responder, a respeito da cor, desses dois quadrados aqui, do quadrado A e do quadrado B, dirá que o quadrado B, é mais claro do que o quadrado A, ok? Ou alguém discorda dessa afirmação? Bom, aí um dia eu percebi um TPS, onde tinha esse tabuleiro, e aí, no seguimento, o que eles faziam? Eles cobriam tudo, com exceção desses dois quadrados, ou seja, tirava fora o contexto, em que nós estamos enxergando, tirava fora o contexto que nós estamos enxergando, como eu não fiquei convencido com aquilo, eu me dei o trabalho de levar a figura, para dentro do editor de fotos, e recortei o quadradinho A, daqui, joguei lá, recortei o quadradinho B daqui, e joguei lá. Eles têm objetivamente a mesma cor, ambos são cinta. acreditam em mim, não acredita? Então, assim, o que eu fiz? Eu levei esse padrão no editor de fotos, fui lá, recortei esse quadradinho, coloquei aqui, recortei esse, coloquei aqui, agora nós estamos vendo os dois, no mesmo contexto. porque, assim, uma coisa que a gente sabe, isso é um mecanismo em nível de retina. A nossa retina não responde só em função da radiação que está chegando, em uma particular região da retina. A resposta que ela dá para o cérebro depende também da luz que está chegando nos receptores ao lado. Ou seja, quando eu enxergo uma coisa como essa, num contexto claro, que é esse lado aqui, eu enxergo isso como escuro. Agora, quando eu enxergo essa mesma cor, num contexto escuro, parece claro. Tá? Ok? Eu fiz aqui uma outra... Agora, eu coloquei aqui do lado, um quadradinho aqui, a gente avalia, ser igual aquele lado. Ok? Mas aí eu trouxe ele para cá e joguei aqui. Simplesmente trouxe ele para cá e joguei aqui. E ele ficou iluminado. Ele ficou iluminado. Gente, como se projeta preto, gente? Na tela do televisor, não sei se vocês enxergam preto. Tá? Por aqui, assim, vocês enxergam praticamente preto. Ora, a luz que está chegando aqui, aqui, vamos deixar marcar, é praticamente a mesma do que a que está chegando agora aqui. Só que agora todo mundo olha para aquele mesmo lugar e diz que é branca. Não? Alguém duvida que a tela lá é branca. Então, olhe de novo. É essa parte aqui. Quer dizer, como se projeta preto? Preto, a gente sabe que é ausência de gordo. Nunca tem preto lá. Nunca tem preto. Porque tem luz aqui dentro da sala. Portanto, lá nunca tem preto. Entretanto, eu tenho sensação de preto. Posso ter. Na tela da minha televisão, mesmo quando o ambiente está iluminado, eu tenho lá uma região naquela que eu reconheço como preto. Se eu desligar a televisão e olhar para a tela, eu vou ver que aqui no ar nunca é preto. Aqui no ar é cinza. É cinza. Não? Não, cara? Então, entendendo? Por que eu enxergo aqui escuro no ar, quando tem luz chegando aqui? Porque em roda tem muita luz chegando. Assim a gente projeta o preto. Não? Porque não dá para projetar o preto. Vai ter ausência de gordo. O que eu posso projetar é menos luz ou mais luz no homem em torno. Bom, as sombras são coloridas. As sombras são coloridas. A minha sombra em cima da grama é verde. E pode até ser cor de laranja. Nesse dia eu estava usando uma camiseta cor de laranja e por isso a sombra agora aparece em cor de laranja. Não, não, ok? Na verdade, isso aqui mostra, talvez um pouco melhor, do que eu estava enxergando na hora que eu estava fazendo as fotos. Porque o que eu estava enxergando na hora que eu estava fazendo as fotos é isso aqui praticamente preto. Praticamente preto. Aqui também, praticamente preto. A retina está trabalhando só em cima de comparação de intensidade. É, não, é que a resposta na retina, depende, por que isso agora me parece quase preto aqui, aqui ainda mais? Porque tem muita luz no entorno. Isso não é o papel do cone, isso é o papel do bastonete que faz também, né? Como? Isso não é o papel apenas do cone. Sim, sim, nós temos outros. Sim, sim. Mas isso ali ainda em nível de retina. A coisa é mais complicada porque depois tem toda uma coisa lá em nível do córtex visual. Mas tem algumas coisas que dependem da retina, ainda é bem, né? Ok? Quer dizer, se eu enxergar a mesma cor, a mesma intensidade luminosa em contextos diferentes, eu avalio ou mais claro ou mais escuro. Foi aquilo que a gente viu no tabuleiro. Quer dizer, se as pessoas, se eu pergunto para qualquer sujeito que está ali perto de mim, um dia como esse, e me diz qual é a cor da tua sombra, ele vai dizer que é preto. E se eu disser, não, é verde ou está louco. Está louco, eu estou te vendo a sombra preta. Não, ok? Se alguém duvidar disso, faça um orifíciozinho pequeno e só selecione essa região aqui. E aí ele vai ver verde, se é quem duvida que é verde. Bom, e agora as sombras coloridas. Aqui eu tenho um diagrama, muito simplificado, imagine que isso aqui é um obstáculo. E aqui eu tenho uma fonte azul. Então a fonte azul, aqui está a região de sombra do azul. que se for a única luz, se eu estiver dentro de uma sala escura e onde não tem mais nenhuma luz, essa região aqui é preta. E é preta. Mas normalmente ela é iluminada ainda. Concretamente se eu pegar aqui a lâmpada azul, ok? Está lá. Essa aqui é a região de sombra do azul. Tá. E assim por diante. A região de sombra do vermelho e a região de sombra do verde. Bom, e ali a questão interessante é o que acontece quando eu acender as três fontes. A experiência das pessoas com sombras, talvez seja levada a imaginar que eu vou ter três sombras escuras. Não mais uma, porque afinal tem três fontes e três sombras. E agora vamos ver o que de fato acontece. É isso aqui. Tá. Vêem o programa. Essa região aqui é a região de sombra para o verde. Mas aqui dentro está chegando, por exemplo, nessa região aqui, está chegando vermelho e está chegando azul. Vermelho e azul, magenta. Aqui nessa região, está chegando só azul. Aqui não está chegando nada das três fontes. Tá. E assim por diante. Aí está a explicação das sombras coloridas. Tá. Essa é a explicação das sombras coloridas. Tá. Bom, eu agora até fiz uma coisa para ver se realmente essa coisa funciona. Eu imaginei a seguinte situação. Uma caixa com uma garrafa. Uma garrafa escura em cima da caixa. Tá. E agora a... Essa sim ela está iluminada com verde, depois com azul e com vermelho. Tá. Porque tem três fontes posicionadas de maneira diferente em relação à caixa. A moldura não serve como referência. Mesmo que a posição das três sombras não é a mesma. E a questão interessante é o que acontece quando eu ligar as três fontes. Ok. Bom, olha, as três fontes, eu posso calcular isso. Tá. Por exemplo, essa região aqui, ó, é menos verde. Ali não está chegando verde. Tá. Mas ali está chegando azul e vermelho. Portanto, ali deve aparecer o resultado de azul com vermelho, que é magenta. E assim por diante. É fácil calcular o que que ali acontece. Aliás, digamos que foi intencional, tá. Eu não queria deixar o azul completamente de foco. O que perto é o LVC. Mas eu queria só um pedacinho de azul. Tá. É só aquela regiãozinha ali. Tá. É só ali que chega só azul e, portanto, eu enxergo azul. Agora, será que isso está certo? Tá. Então, vamos ver numa fotografia. Tá. Aqui está a fotografia. Tá. Na verdade, quando eu fiz o cálculo, eu não me lembrei que a carta não podia estar flutuando. Tá. Ela tinha que estar apoiada em alguma coisa. Tá. Aí eu usei o apoio mais fino que eu tinha lá e deu uma taça de champanhe. Equilibrei tudo em cima da taça de champanhe. Então, aparecem coisas, né, que não foram computadas, né, lá na, 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 naquele meu cálculo, tá. Mas, vejam, aqui está o meu cálculo, tá, e aqui o que está aparecendo na, 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 na fotografia, tá. E, conforme a minha expectativa, só apareceu uma pequena região azul. As diferenças de espessura ali, removem as penumbras junto ali também, né? Como? As diferenças de espessura embaixo ali, na... Bom, na verdade, é uma coisa mais complicada, porque perto da, 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 da borda da região de... As sombras não são bem definidas, elas têm uma região de penumbra, né, e, na foto a gente até consegue ver, tá, que, que, a, a, que na verdade tem mais coisas aí dentro. Tem regiões de transição onde, onde as cores estão variando, né, porque está chegando menos, né, ainda não... Por exemplo, aqui, ó, dentro dessa região, né, certamente não está chegando só azul, está chegando um pouquinho, né, perto da borda, está chegando um pouquinho das, da, da, das outras coisas. Mas isso, isso já não dá mais, né, isso aí já é problema também da, da própria projeção, né, que, que, que ela não, 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 não consegue reproduzir tudo que está na fotografia. Melhor é eu olhar isso na tela do computador e mesmo assim não vai dar tudo lá, tá. Também não vai dar tudo, mas vai, vai ter mais coisas do que a gente está enxergando aqui. Tá, então aí está a explicação, né, porque a explicação para sombras coloridas, tá, é, ah, fácil de ser entendido, né. Deixa eu, vou pegar aqui. Por exemplo, aqui assim, ó, tá, o dedo aqui, ó, tá, é o lugar de sombra dessa lâmpada aqui que é a lâmpada verde. Tá, portanto aqui nessa região está chegando azul e vermelho, que é a magenta. Tá, então, ah, dependendo da posição, a gente, a senhora afastar muito a sua verde e a secundária, pessoal. Tá, só as secundárias. Tá, agora se eu colocar perto lá, ali já começou a aparecer vermelho, azul, então estão enxergando a minha mão, tá, 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 correndo. Tá, ok? Porque ali está chegando no vermelho e só está chegando no vermelho, a região de sombra para as outras duas. Tá, então não tem nada de misterioso, né, nas sombras coloridas, né, desde que a gente entenda a teoria do Yang e do Hermos. Ou seja, aqui aparece, tá, as três cores primárias, mais as três cores secundárias, mais o branco e mais o preto. Tá, porque de novo, ó, agora aqui eu estou enxergando, aqui dentro, o preto. Tá, então eu estou enxergando o preto, tá, mas se eu apago tudo, tá, ninguém mais vai dizer que isso aqui é preto. Vai vendo, ó, obviamente que o quadro é branco, tá, mas quando tem muita luz em roda, a gente enxerga aquela região, é um comum, preto. Aqui, ó, outra foto interessante. Tá, a sombra da frente da parede, ele vem ali. Quer dizer, a gente olha aqui, né, e diz, bom, essa região aqui dentro é toda preta. Não, é bom dar pra eu, tá, mas vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar essa parte aqui separada do, 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 do contexto. Tá, aí. E não podia ser diferente, não. Tá, e não podia ser diferente. É vermelho agora, muito fraco, porque está chegando pouca luz em roda, está chegando... Muita luz, mas continua sendo diferente. Tá, bom, eu já mostrei essa foto num outro dia aqui, num outro contexto, tá, mas agora aqui está a prova, né, porque as sombras são coloridas. A sombra do Cristo é azul, tá, não é escura, ela é azul, vamos olhar lá mais de perto. Tá, bom, olha, o Cristo está no céu, lá no céu parece que é tudo azul mesmo, né, então ninguém se espanta muito com o fato, tá, mas como, como o Cristo pode se apresentar azul, tá. E aliás, gente, essa região que vocês estão vendo aqui, assim, é a sombra do morro, né, na nuvem que está passando lá atrás, tá, essa é a sombra do morro, a sombra do... quer dizer, não é a sombra do Cristo que é azul, o morro também tem sombra azul. E como eu entendo que a sombra do Cristo é azul? Ora, o Cristo está impedindo que nessa região aqui chegue radiação que vem direto do disco solar. Ele está barrando a radiação branca que vem direto do disco solar. Mas essa região aqui está iluminada por todo o resto do céu. E o resto do céu é azul. É azul. Por isso a sombra do Cristo é azul. Tá, é como se nós tivéssemos aqui só duas fontes, uma fonte azul e outra fonte branca. Tá, se eu cortar o branco, sobra daquela região, uma sombra. Tinha que cortar um pedacinho do meio do Cristo ali, a sombra dele, comparar com o céu, porque é atualmente a mesma intensidade, a dívida da sombra do Cristo. Essa sombra? Cortar o meio ali da sombra e comparar com a parte azul do céu, tem que dar praticamente a mesma coisa. Pois é, mas eu não sei se isso aqui é o céu realmente que nós estamos enxergando. Eu não sei. É complicado. A gente tem de acreditar, ainda mais que está aqui por cima, que seja o céu lá atrás. Mas eu não sei. Eu não sei. Então, é o que eu dizia no início da palestra, sombras coloridas é a regra. Não é exceção. Em que tese nós nem sempre enxergámos. E de fato, digamos assim, esse preconceito de que as sombras são escuras tem a ver realmente com a nossa capacidade de ver as coisas. Porque nós enxergamos aquela região como preta, simplesmente porque em roda está muito clara. Eu queria fazer um comentário. Eu falei para trás, eu fiz um programa na Escola de Tcherno, a respeito da teoria que o Newton tinha em relação à luz. Aí tu fez um comentário ali do experimento crucial, que o programa foi colocado como experimento um cruz, que me chamou a outra coisa. Sim, sim. De que na época existia a teoria da modificação, a teoria do prisma que modificava a luz. E que o Newton, na realidade, quando ele usou os dois prismas... Ele fez o experimento crucial. É, pois é, isso que eu comecei a ficar com medo já. Que a luz que entrava pela janela, ele selecionou uma das cores que passava por um dos prismas, não tinha uma ter parada, então selecionava uma das cores que já passava por um novo prisma. Sim, sim, e não acontecia mais nada. Não acontecia a modificação. Ou era com todas as cores? Era com essa aí, com alguma cor só que ele fez? Não, acho que ele fez isso com diversas cores, selecionando... Sim, mas ele colocava... No primeiro prisma, no primeiro prisma seleciona lá uma cor, depois joga no segundo, e joga no terceiro. Agora, aqui é a complicação de... Vários experimentos. De fazer isso, sim, 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 tem diversos experimentos. Agora, aqui esses experimentos... O problema do experimento ser crucial é bastante complicado. É que ele acredita. Como o experimento mostra o que ele está querendo, ele dá o tipo de experimento crucial. O que a gente vê é na história da ciência a respeito dos chamados experimentos cruciais e que eles não foram cruciais no momento. Eles passaram a ser cruciais a posterior. Porque tem pessoas que conseguem, com um pouco de imaginação, colocar peninhas no experimento. E isso é lícito de fazer. O Hulk era um que não aceitava. É, ele tinha lá uma disputa, especialmente, diversas com o Hulk. Ok? Mas isso é outra discussão. Se existe realmente experimento crucial ou não é uma outra discussão. Mas a gente... Os nossos livros estão populados de experimentos cruciais. Ok, gente? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.